Filhinho, Togueda, teste Ride XRE. Conforme prometido, demorei, né? Mas agora tá aqui, levei ela em várias situações. Pra você saber o que você pode esperar dessa moto, já fiz da 190, quem se lembra. Então, inclusive, fiz uns comparativos aqui na minha mente e vou elucidar pra vocês também. Porque muita gente fala assim, mas a 190, a 300, por que e tal, não sei o que, qual é a diferença. Então, hoje você vai saber o porquê de ter essa moto aqui e eu falo uma coisa pra vocês. Tive saudades e agora matei as saudades porque eu fiquei um bom tempo com essa trail aqui e eu percebi o quão confortável ela é. Então, o primeiro spoiler tá dado aí, a questão do conforto. O resto, acompanha esse teste Ride, filho. Primeiro ponto, o motor. Então, o que você pode esperar dele? Flex, 25.4 a 7.500 RPM na gasolina, os cavalos, e 25.6 no etanol a 7.500 RPM. Então, a diferença não é tão grande aí em relação a etanol e gasolina. Velocidade máxima aqui que eu consegui, 151 no painel, tá? Já lá em cima e tal, acredito que ela deve chegar nos 155 aí no máximo. 151 foi o que eu consegui aqui, tá? 145 com garupa. E assim, é o seguinte, ela é uma moto que chega muito bem até o 130, 134 assim. Aí depois começa a crescer mais progressivo, com mais dificuldade. E aí você também, quando você vai além disso, o que você vai ter? Você vai ter um gasto maior. Porque essa moto, ela, apesar de tudo, consegue ser muito econômica. Por exemplo, com tudo que eu fiz, garupa sozinho, serra, terra, tal. Parei e abasteci, fiz a conta lá. Ela fez uma média de 27 com 1 litro. O tanque tem a capacidade de 13.8 litros. Então, uma autonomia aí boa de 400 quilômetros, vamos dizer assim. Se você for um cara mais tranquilo, vai andar 90, 80, tal. Você vai conseguir até mais que isso, tá? Porque daí ela faz uma média de 32, 33 com 1 litro. Na minha fez 27, mas quando eu tava arrebentando, ela tava 22 com 1 litro. Aí quando eu tava mais 120, 120, ela tava 26, 25 com 1 litro. Então assim, é uma moto aí que você tem uma boa economia, apesar da cilindrada ser mais alta, né? Porque é uma 300, então assim, a gente não espera muita economia na 300, mas ela tem economia. Então isso foi uma coisa que me chamou a atenção, achei bem interessante. Só que assim, por ser 300, a galera vai querer confundir final. Não é aquele final. Final normal. Pra andar aqui confortável, é 120, tá? Porque daí você tem fôlego na canopla pra dar um gászinho e é 130, 140, fazer uma ultrapassagem. 110, conforto máximo, 115. Aí você não tem nem vibração. 120 já começa uma vibraçãozinha e tal, mas a moto, ela é muito na mão. 120 já começa uma vibraçãozinha e tal, mas a moto, ela é muito na mão. 120 já começa uma vibraçãozinha e tal, mas a moto, ela é muito na mão. A antiga parecia um pato. Teve até um comentário no Instagram, falou, pô, você... E realmente, a antiga parecia um pato. Não só isso. Você colocava 120, passava o ar aqui por baixo e ela ficava assim, ó. Não tinha trabalho nenhum. Agora, melhorou. Ficou mais bonita e ficou um luxo. Ficou ou não ficou? Olha aí. Então, só que não só isso. Quando você analisa com calma, ó, tem uma entrada aqui, aqui, a saída pela lateral, fazendo a aerodinâmica trabalhar a seu favor, colocando a moto pra baixo. E onde você percebe isso? Quando você anda com garupa. Por quê? Porque a moto faz assim, ó. Então, o shimmy fica muito mais fácil. E não fez. Sozinho, menos ainda. Tanto é que quando eu fui em busca do top speed, a moto tava no chão. Na terra, a moto no chão. Aí você tem o conjunto inteiro em LED. Dianteira, pisca, lanterna traseira, certo? E eu peguei uma situação à noite e o farol alto dela, eu achei só um pouco alto demais, assim. Pega bem as placas e tal, mas eu queria mais o horizonte. Aí o baixo faz muito bem o papel, ilumina demais, tá? Mas eu queria um alto um pouquinho mais pra cá. Eu achei que ele fica um pouco pra cima. Quando você pega a descida, ele fica um luxo. Inclusive, aqui atrás, ó, facilidade pro garupa já montar o bagageiro, fazer ou você sozinho, fazer aranha aqui. A alça bem anatômica. Aí o guidão tradicional, né? Tem até aquela haste aqui pra você colocar espuminha. Se você começa a fazer um off-road, vai fazer uma trilhinha e tal, pra não ficar batendo o queixo aqui e se matar. Aí você tem os comandos práticos, fáceis, são grandes até pra manusear com uma luvinha. O painel, ele é TFT Blackout. Aí você tem lá velocidade, o RPM, as parciais trip A, trip B. Inclusive, o consumo parcial de cada trip quando você zera. O consumo total do tanque também, fazendo uma conta odômetro, quilômetro rodado. Então, é um painel que a visibilidade é bem boa, sim. Quando eu pego um sol ou mais aqui, que nem tá aqui rachando o meu cérebro. Aí você se vê aqui um pouquinho. Mas você consegue trabalhar aqui, observando todas as informações com o sucesso máximo do luxo, daquilo que ele pode oferecer. Vocês gostam quando eu falo umas coisas assim, né? Eu sei. O banco em dois níveis também é confortável. No garupa não fica indo pra cima do piloto. E isso facilita bastante. Ela tem uma altura aí considerável do solo. Só que quando você tira ela do pezinho, ela baixa bem, tá? A suspensão tem um bom curso. Ela tem 860 milímetros do solo, certo? E a distância aqui também é sensacional. 259 milímetros. Aproximadamente aí, vamos falar numa conta mais fácil, 26 centímetros aqui de distância do solo. É alta. Então você pode encarar aí umas valetas, uns negócios diferentes, que vai que vai. Perfeito? Aqui ó, uma proteção bacana, pra quem vai usar uma bota off-road, não machucar o quadro e tal. E eu esqueci, mas agora lembrei, o câmbio são cinco marchas, tá? Uma escalonagem boa até, pra valorizar o torque. Então elas têm uma progressividade aí sim. E ela entrega legal em todas as rotações, mesmo sendo monocilíndrica. Maravilha! Suspensão. Dianteira, standard, 245 milímetros. E eu não consegui dar fim de curso nem ferrando. A traseira, o amortecedor, 225 milímetros com Prolink. E esse é o detalhe muito legal e a diferença em relação a XRE 190. Você tem uma balança em alumínio aqui, Prolink, tá? O que o Prolink tem de benefício? Ele ajuda no trabalho do amortecedor, na suavidade, na harmonia da balança, na conversa e inclusive evita que ele dê o fim de curso. Então é um algo a mais, só que pra isso também exige mais lubrificação, mais cuidado e tal. Só que é melhor. Na XRE 190, por exemplo, é uma balança de aço e o amortecedor direto na balança. Então precisa ter um trabalho maior no amortecedor direto na balança pra que ele não venha a fadigar. Então esse é o benefício da 300 para 690, balança de alumínio, Prolink, um amortecedor aí com um trabalho diferente, garantindo mais progressividade e suavidade e elevando o tempo de fadiga. Na dianteira, como eu falei, eu não consegui em nenhum momento atingir o fim de curso. Então ela tá muito calibrada. Você sabe que é engraçado, essa moto me remete a um tempo luxo. Na época que eu comecei a andar aqui eu tinha uma Falcon e eu era um cabaço pleno. E como a trail ajuda a transição, o contorno de curva, facilita até mesmo o pêndulo invertido, o pirulito Ray. Por quê? Porque ela tem tanto curso que faz por você. Por isso que eu falo pra vocês, filhos, você vai começar a andar, começa com uma trail. Assim, pode ser a XR190, essa aqui principalmente. Por quê? Meu, você não tem frio, você vai subir essa calçada aqui, você vai entrar ali, vai fazer tudo que você precisa, vai passar por enchente, o que você quiser. Porque a moto, ela proporciona isso. Então ela tá muito bem calibrada, tanto pra brincadeira que eu fiz na serra, quanto na brincadeira que eu fiz num off muito leve, né? Aquele chão batidinho, pedregulho, tal, não sei o quê. Mas inclusive pra experimentar esse conjunto de pneu aí que tá um luxo. Essa medida dele, 90x90 dianteira, ajuda bastante, tá? Esse aqui é um Metzeler Saara Enduro 3 e na traseira ele é 120x80. Ela tem um peso seco de 148 quilos, então ela não é uma moto pesada. E a calibragem, vocês já vão perguntar, eu usei o que tá aqui, tá? Usei o que tá aqui. Ó, piloto, piloto aqui tá 22x22, só que quando eu calibrei tava 25x25 e eu deixei assim, mas 22x22. Então a calibragem tá aí, tá ótimo, 22x22, tá perfeito aí o piloto. E aí quando tá o garupa fala 22x29. Freios. Vocês já sabem o que eu vou falar, né? Que podia desligar o ABS da traseira uma vez que tem a quesito off-road, mas não desliga. Então, ABS nas duas e muito bom, tá? Freia bem, para legal, fiz o teste lá 60 por hora, 15 metros parou. Aí depois eu venho lançado, lógico, passa um pouco, mas vem que vem. Ó, eu chamei e... Nashon. Nashon bonitinha, mesmo com pneu misto, certo? Então, isso me chama atenção, isso é legal. Temos aqui um disco de 256 milímetros e na traseira 220, o que é suficiente para parar aqui a moto. O entre-eixo dela, 1.417, tá bom. A moto não fica lenta por causa disso, tá? Ela é bem ágil. Tem um capa corrente, isso é sensacional. Nós, no campeonato, somos obrigados a usar isso aqui. Então, até uma proteção a mais, para caso o seu pé escapa, não vai e não decepa lá na coroa, tá? Então, essa moto aqui, para quem busca uma única moto para enfrentar tudo, vai se satisfazer aqui, tá? O guidão, inclusive, para uso urbano, perfeito para carro baixo. Não pega nos espelhinhos, aí você vai começar a brigar com as SUV que fica mais alto aqui, você começa a fazer aquela ginga louca. Mas carro baixo, vai que vai, e ela é estreita, tá? Então, você não precisa ficar medindo muito, não. Passou ali, ela vai fluido. A ideia dessa moto é ser confortável, é te levar para todo e qualquer lugar que você quiser ir, enfrentar aí um solo diferente, ou vai andar só aqui urbano. E sabe aquele cara que precisa ter, já está com o corpo cansado da vida que levou, precisa de uma coisa que copia mais todas as irregularidades? Vai encontrar aqui. Então, a Trail, ela sempre vai ser uma moto para quem vai ter uma única moto, ou mesmo quem já tem uma outra e quer ter um conforto, vai achar aqui, beleza? Quero agradecer a Honda demais por ter confiado a moto em mim, deixado aí um período para eu poder testar como eu quiser, do jeito que eu quis, como eu quiser, então, do jeito que eu quis, e trazer esse material luxo para vocês, principalmente você que tem aquela dúvida de comprar a moto. Então, eu espero ter te ajudado aí. E se faltou alguma coisa, comenta aqui embaixo, que eu já fico mais atento para o próximo teste de ride que eu fizer. Então, o Tio Guedes é total, curte o vídeo, compartilha aí com a galera, beleza? E se não é inscrito, se inscreve no canal, que aqui, esse é de moto e você acha tudo, tenha certeza. Absoluta do que eu estou falando, que você vai achar, beleza? Tio Guedes, é nozes. Obrigado, Honda, mais uma vez. Está aí, testada, aprovada. Gostei muito. E aí? Ah! Hum!